Olá meus amores sejam bem-vindos ao canal do Marco Silva eu sou Barbudinho e hoje eu vou ensinar para vocês aquela receita marota de deixar água na boca então sem mais demora para para os nossos ingredientes e roda a vinheta para fazermos a massa das azevias nós temos 250 gramas de farinha duas colheres de sopa de margarina derretida um decilitro de água bem quente e uma pitada de sal para fazermos o nosso recheio das azevias nós temos 400 gramas de puré de batata doce 4 gemas de ovo raspa de um limão uma colher de sobremesa de canela em pó 250 gramas de açúcar 1 decilitro de água Olá de novo meus amores já deixou aí o vosso like se inscreveu no nosso canal ativou o sininho então bora lá para a nossa preparação então roda a vinheta é uma tigela coloca farinha abre uma cavidade coloca o sal coloca a margarina coloca a água mistura em seguida transfira para uma bancada para depois amassarmos a massa em uma bancada coloca a massa e amasse até obter uma massa lisa e fina e aí a 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 Depois de termos uma massa lisa e fina, vamos colocar uma tigela esquentada por cima da nossa massa e vamos deixar descansar. É um tacho, vamos colocar a água e o açúcar e vamos deixar ferver por 6 minutos. Em uma tigela colocamos a batata, a amêndoa, os ovos, a raspa de limão e a canela. Misturamos bem e reservamos. Depois da nossa calda pronta, nós vamos colocar a nossa calda em fio aqui no nosso recheio, misturando sempre. Misturamos. 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 Agora vamos deixar amornar aqui o nosso recheio e em seguida vamos fazer as nossas azevias. Depois da nossa massa estar a descansar por alguns minutos, vamos estendê-la bem fininha. Depois da nossa massa descansar, é uma bancada, colocamos um pouquinho de óleo e espalhamos pela nossa bancada. Com a ajuda de um rolo, vamos estender a nossa massa. Até que ela fique bem fina, tipo massa para rissol. Já temos aqui o nosso recheio. Já temos aqui o nosso recheio. Já temos aqui o nosso recheio. E vamos colocar uma colher de recheio. Deixando um espaço. A massa que sobra, nós vamos depois voltar a estender a massa e rechear. E aí Vamos lá. Depois... Com a ajuda de um cortador Vamos cortar as nossas azevias E em seguida vamos fritar em óleo quente Em óleo quente colocamos as nossas azevias para fritar Quando elas estiverem douradas viramos E em seguida vamos fritar em óleo quente E em seguida vamos fritar em óleo quente Depois de bem douradas retiramos e passamos pelo açúcar Ainda quentes passamos pelo açúcar Para que ele adira melhor E colocamos em uma travessa Vamos fritar em óleo quente E prontinha a nossa receitinha de azevias de batata doce Espero que vocês tenham gostado da nossa sugestão E até o nosso próximo vídeo E boas festas